Eu vim aqui explicar... Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, poucos, dá pra contar nessa mão, amigo, que eu falo, mano, eu gosto dessa pessoa. Hoje o mundo é voltado pra um interesse, sabe, pro troca. Às vezes a gente inicia uma amizade nesse tipo, sabe? A gente inicia um casamento com a troca. É legal, é interessante e não é desonesto. Mas eu tinha e tenho uma consideração pelo Kevin, MC Kevin, muito grande. Ele confessou, e um dia na Mansão Maromba, né, tava meio alterado, a gente tava fazendo churrasco, que a Mansão Maromba salvou a vida dele. Que a Mansão Maromba tirou o vício dele, que ele era viciado em diversas drogas. E aquilo pra mim me tocou de um jeito que eu já considerava ele como um amigo, como um colega, porque ele me tratava com respeito e ele me olhava como uma pessoa que queria o bem deles, tá ligado? E ele não, eu acho que ele não olhava todas as pessoas desse jeito, então eu via que ele tinha uma consideração por mim. Então ele me, sempre, outro guru, tô indo, tô indo, tô indo treinar. Sempre, até que um dia eu falei, mano, você tem a chave da mansão. Ele me abraçou e me deu um abraço e falou, mano, a confiança que você tá dando pra mim, eu não vou, eu sou um leal, tá ligado? E de lá pra cá, a gente sempre teve esse respeito, ele sempre teve esse respeito pra mim. Eu via que ele me via como um cara, tipo, não digo o cara além, mas ele me via como alguém que ele respeitava e isso pra mim vale a pena. E eu vi o Kevin como um moleque de quebrada que venceu, moleque da hora. Conheci o Kevin anos atrás e ele sempre tava no rolê. Conheci ele no ano novo, lá no Acapuco, bêbado, drogado, tudo. E desde então nunca eu tinha conhecido ele sem droga, sem álcool, sem rolê. Ele era sempre, né, alterado. Até que o dia eu fiz o convite pra ele pra mansão Maromba treinar. Ele, desde então, começou a frequentar a mansão. E desde então, todos os dias ele ia treinar. Todos os santos dias ele ia treinar. Tinha o horário dele, quando ele chegava, eu pedia pras pessoas deixarem ele tranquilo. Quando ele chegava, ele tinha o horário dele, tinha o pré-treino dele. E até que ele se revelou que a mansão Maromba mudou a vida dele. Então, desde aquela época, desde aquele dia eu falei, mano. Caraca, a mansão Maromba mudou, salvou a vida de uma pessoa, mano. Que legal pra caramba. E eu considerava ele meu amigo, sabe. Eu tava envolvendo ele no projeto de futebol. Não tava montando produtora com ele. Muitas pessoas só falam, pô, o cara tá saindo de uma empresa e vai montar produtor do Guru. Eu nunca nem conversei com ele sobre esse assunto. Ele chegou a produzir algumas músicas no estúdio da mansão, mas foi com o DJ dele, pra ele. Mas... Eu tô aqui pra falar que eu tô extremamente triste. É que tá. Eu sou uma pessoa que dificilmente algo me abala, sabe. Tipo, morreu... Tio do tio. Ah, tranquilo, vida que segue. Morreu isso, aquilo. Aconteceu isso. Mas hoje, quando eu tive a notícia que ele tinha se acidentado, eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei, né, procurando onde ele tava, com quem tava, na onde. Alguém. Mandei mensagem pra esposa dele. Mandei mensagem pros amigos dele. Tá tendo gravação ali, tava lá. Então, eu iniciei, gente, no meio da gravação. Tô tendo gravação de vídeo. Então, eu tô em Fortaleza. Meu voo era pra quinta-feira. E o voo atualiza ele pra terça. Terça-feira, tô indo pra São Paulo. Consegui pra amanhã. E eu vou tentar visitar a família dele no enterro. Não sei como é que vai ser. Ele tá no Rio de Janeiro. Não sei muito bem como é que foi. Como é que aconteceu. Sei que eu tô triste. Dificilmente eu fico triste. Então, eu sei que ele era uma pessoa muito querida. Ele era uma pessoa muito querida na Mansão Maromba. Ele... Eu pulei na bala pra ele várias vezes. Em várias coisas eu ajudei. Como ele pulou na bala várias vezes pra mim até. No dia até que eu cometi o erro de falar aquela besteira do funk, né. Ele pulou na bala em todas as pessoas. E ele sempre pulou na bala de mim. Nas pessoas que falavam de mim, sabe, de mal de mim. Ele sempre pulou na bala. E eu tenho uma consideração muito grande por ele. Fiz uma homenagem pra ele na Mansão. Pode ter certeza que vai vir mais homenagens pra ele. Cara, moleque, muito gente boa. E ele me deu a oportunidade de conhecer o menino Kevin. Por trás da fama. Por trás do like. Por trás do trabalho. Por trás da música. Eu conheci o menino fã. Menino Kevin. Moleque sonhador. Muito batalhador. Que venceu as drogas. Até comigo eu nunca incentivei ele pras drogas. Nunca incentivei ele pra beber. Pelo contrário. A nossa missão da Mansão Maromba sempre foi levar ele pra academia. O ei. Dava o ei pra ele. Ele ficava felizão. Caralho, Tog. Você é zica, tio. Você é zica. Esquece, caramba. E eu sempre ajudava ele. Tudo que eu podia. De coração. Inclusive, antes de ontem, ele fez uma gravação lá na Academia da Mansão. Pra um álbum que ele fez, né. E é um vídeo inédito. Ele gravou lá na Academia da Mansão. Então, eu tô triste. Eu nunca fiquei... Dificilmente eu fico assim por um amigo, um colega. Igual eu te falei. Eu sou um cara de poucos amigos. Eu sou bem quieto na minha. Não puxa o saco de ninguém, tá ligado? E às vezes, quando a gente não dá o braço a torcer, quer puxar saco, a gente não cativa. Eu sou uma pessoa assim, mano. Então, eu nunca puxei o saco do Kevin. E a gente se tornou amigo. Ele tinha uma consideração muito grande pra mim. Igual eu te falei. Falei pra vocês. Ele era uma... Ele tinha um respeito pra mim. Eu sentia isso pra mim, tá? Mesmo ele sendo o Kevin, um imenso estourado, ele tinha um respeito pra mim. Tinha um respeito pela mansão. Ele sempre pedia. Eu não chegava fazendo um desordem. E ele sempre... Caraca, não dá pra acreditar, mano. Me emocionei. Há uma hora atrás. Agora eu tô bem... Não tô emocionado, né? Chorando, mas... Eu tô triste. Tô pensativo também, como a vida é rápida. A vida é um sopro. E... Tô fazendo esse vídeo pra... Deixar meus pêsames. E... Vou mandar uma oração pra ele. Hoje à noite, onde ele estiver, Deus está com ele. E... Ele... Tinha diversos pecados, mano. Diversos. Diversos. Mas... Ele ajudava... Os MCzinho dele lá, que ele tinha, mano. Isso é legal. Hoje uma pessoa perguntou pra mim, o que que te deixa feliz? E eu fiquei pensando. Pensando, eu não consegui responder em primeiro momento. Eu pensei mais um pouco. E eu sei o que me deixa feliz. Eu consegui ajudar pessoas. Eu dar um telefone pra alguém, alguém se emocionar. Aí eu dar um... Um cinco real pra pessoa, pessoa se emocionar. Então hoje eu sei o que que deixou uma pessoa feliz, mano. Então... Vai uma homenagem. O Kevin era do nosso canal. Em busca do shape inexplicável. Vocês aceitaram ele. A mansão Maromba... A galera da mansão Maromba aceitou ele. Ele conquistou o nosso povo. Ele sempre tava... Sempre vai tá na mansão. A gente tem uma homenagem pra ele que nunca vai ser tirada. E... Perdiu um amigo. Dá pra acreditar, moleque novo. Vamos viver. Fazer o bem. Pregar o bem. E vamos fazer acontecer com elas. Tamo junto.